Amo Vigário Paróquia Catedral Nossa Senhora Imaculada Concessão, Dili, Leandro Alves, Hacláquen, Lejirak, Né, Ia Omília, Bainhira, Prezid, Misa Domingo Común, Badala Sanulo Reseguida, No Misa Intensão, Bá Aniversário G.M. Badala Hat, Ia Igreja Catedral, Dili. O Existencia G.M. Batinam Hat, Padre Leandro explica, mas que Ia Situação Neves Susar, mas que Ia Igreja Catedral, Néves Zemen Halau Hanessan, exemplo, Colaboração Ida, onde Ia Igreja Catedral, Hacláquen, Maromag, Bainhacelo. Ia Igreja Catedral, Né, Ia Igreja Catedral, Maromag, Balu Ita, Hacláquen. Lourinei Maromag, Baitane Maluk, Sira, Paitane Haluk Diak, Sira. Ia Igreja Catedral, Né, Vida, Moris, Ia Sociedade, Ia Igreja Catedral, Né, Ia Responsabilidade, Ato Ghafahe, Fini Diak, Maromag, Niam, Baitane Maluk, Sira. Lourinei Maromag, 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 Lourinei Mar E da celebração eucaristiana, participamos José Saran e Cira, tamba Lauren Domingo, participa emissão e presidente de Conselho Administração GmN, Jorge Saranho Família, General Manager Homos Funcionários GmN, Abraham Emerald, Eliu Gayo GmN.